Oi turma, Vina Moraes aqui. Eu queria falar para o músico que está muito assustado com essa situação toda que a gente está vivendo, mas eu quero falar para o músico do bar, o músico do restaurante, da pequena casa de show, que talvez esteja num momento sem saber para onde correr. O mercado vai mudar, o mercado está mudando. A gente não sabe exatamente qual caminho vai tomar. Não tem uma receita pronta, não existe um discurso milagroso que vai resolver os nossos problemas e vai colocar a gente trabalhando da noite para o dia. Mas novos caminhos estão surgindo, a gente tem que estar atento a isso. Muita coisa nova está sendo feita, muita coisa está sendo experimentada como uma possibilidade de trabalho para essa galera toda que está sem lugar nenhum no momento para trabalhar. Eu vou falar de uma coisa que virou uma febre e pode sim se tornar uma perninha do nosso trabalho no futuro, que são as lives. A gente está sofrendo uma enxurrada de lives. E a gente sabe que o artista do mainstream, o grande, ele está sendo muito bem remunerado para isso através dos grandes patrocínios, de grandes marcas que querem ter a sua marca associada à visibilidade daquele artista. É usar dessa visibilidade para poder divulgar também a sua marca e isso é o tal patrocínio. Mas para quem eu estou falando agora e para onde eu quero chegar, não tem essa visibilidade do grande artista e quando faz uma live não tem os patrocinadores, vamos dizer assim. Então, o que eu quero trazer são algumas sugestões. Como eu disse, o mercado está se modificando. Então, não existe uma receita de bolo. Mas tem algumas coisas agora que você pode fazer para pelo menos passar por esse momento turbulento com um pouco menos de dificuldade. Você já conversou com o bar que você toca ou com os bares que você tocava antes dessa situação? Muitos e muitos bares estão se adaptando também à nova realidade. Tem gente que está com as portas fechadas, mas trabalhando com delivery. Por que não você fazer uma live numa sexta-noite com o patrocínio do seu bar anunciando os produtos que ele tem para entregar? É uma maneira de vocês combinarem algum tipo de troca, algum tipo de remuneração, algum tipo de permuta, algo que ajude de alguma maneira a financiar aquele momento de trabalho seu. E o seu público? Vocês que tocam há muito tempo no mesmo lugar, no mesmo bar ou no mesmo restaurante, certamente tem um grupo de pessoas que vai lá para te assistir, que gosta de te assistir e está assistindo as suas lives agora. Por que não vender uma noite para um grupo fechado? Faz uma live através do Zoom, através do Skype, através do YouTube com o link não listado. Vende essa noite para assistir o grupo. Que tal você entrar em contato com as pessoas e dizer, vamos fazer uma festa sexta-noite, eu vou fazer uma música ao vivo e vocês vão se encontrar. Cada um na sua casa, pelo amor de Deus, não saiam de casa. Crie a sua conta no PicPay, crie seu QR Code, divulgue isso antes da live acontecer. Avise as pessoas que você está aceitando essa contribuição voluntária. Isso tem dado resultado também. O público gosta de você, o seu público gosta de você. E é o momento de você tentar manter esse público o mais perto de você possível. Até porque eles também estão precisando da arte, eles também estão precisando da música que você levava para eles nos momentos que eles saíam de casa, para poder ouvir música, para poder descontrair. Mantenha essas pessoas próximo do seu trabalho, próximo do seu alcance. Como eu disse, são ideias. São coisas que eu vejo amigos experimentando, eu mesmo experimentando, e tem dado resultado. Uma outra dica valiosa é que você cuide do visual da sua live. Cuide da luz, cuide do som. Com pouquíssimo ou quase nenhum investimento, você consegue oferecer para o seu público uma qualidade melhor do que simplesmente o áudio que o telefone pode oferecer. Com lâmpadas que você tem em casa, colocada da maneira correta, você pode iluminar, melhorando consideravelmente a qualidade do vídeo que você vai oferecer para as pessoas. E com adaptadores muito baratos, alguns deles certamente vêm com equipamentos que você tem em casa, você consegue fazer com que seu vídeo seja transmitido com uma qualidade de áudio muito melhor, que pode sair diretamente da sua mesinha de som para o seu telefone. O YouTube está cheio de dicas a respeito disso, sobre adaptadores, sobre a forma de captar, e eu já busquei vários e vários, e a linguagem é simples, fácil da gente entender, e que vão melhorar substancialmente a qualidade do que você vai entregar para o seu público. Eu acredito que a qualidade do que é oferecido vai ser um balizador, num futuro muito próximo, de quem vai consumir o seu trabalho ou não. As pessoas são exigentes, vão querer coisas com qualidade, então você já tem que partir pensando em melhorar, e melhorar cada vez mais. Então, turma, eu sei que é uma época horrível, a gente ainda não sabe exatamente até quando vai, e o que vai acontecer depois disso. Não sabemos qual é o novo normal, mas temos que estar atentos. Então, assim, eu trouxe essas dicas na intenção de já movimentar, de que você tenha a curiosidade de buscar essas informações para preparar o seu trabalho para o futuro que está vindo. No mais, boa sorte a todos, fiquem em casa, cuidem-se, e qualquer dúvida, entrem em contato comigo, que eu responderei, se souber, com o maior prazer. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.